Gente, eu tô aqui de volta. Eu vou mostrar agora meu disco 2 desse DVD de Tom & Jerry que meu pai me deu. É o DVD de Tom & Jerry Golden Collection. É o volume 1. Agora eu vou pegar aqui o disco 2 e vou colocar aqui. Pronto, e já vai começar. Esse foi o disco 1. E agora eu tô aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou apertar o play. Play. Play é onde fica no DVD. Vocês sabem por quê. Pelo jeito, todo mundo vai ficar feliz quando ver isso, né? Eu ganhei um DVD lindo. Bom, galerinha. Isso aí. Essa é a segunda música. Tom & Jerry En. A gata convencida. A gata convencida. A gata convencida. A gata convencida. Tchau.